O Raquinho disse que a gente descende aqui com o sábio de carro, escorregou os pés e caiu assentado. Não, mas eu tenho o Raquinho aqui também. Aqui lá embaixo, pisei um negócio molhado e afundou no pé. Olha aí, Paulo, ali. Desçam. Vou pegar um lixo. Olha aí, quem é na frente? Aí lixo, aí lixo. Eu vi esse cachorro aqui, né? Não, não é o que? 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 Olha aí, Paulo. Tem as cachanhas de terra? Você? Uhum. Entendeu? Não, não é o que? Não, não é o que? Que bagasso que tem? Não é para não tirar a cena não, que ele é de pizarra, rapaz. Não, não é o bom. Rapaz, o cara, 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 o cara. Vai pegar um boboleta dentro da minha camisa. Vai pegar um boboleta dentro da minha camisa. Vai pegar um boboleta dentro da minha camisa. Sai daí, papaz. Vai pegar uma perda. Calma aí, calma aí. Ai, boboleta. Ai, boboleta. Ai, boboleta. Ai, boboleta. Ah, matei. Matei não. Vai, vai. É para mim, boboleta. Nada para mim, não. Se não rolar a pele da minha camisa, não é só não. Sacar, né? Vai, qualquer um, qualquer lado. Vai, sem brilho. Bora. Olá, não arronça com mim. Ei, Joãozinho. Ei, você quer falar com a Maribona? Hã? Você quer falar com a Maribona? Quem é essa Maribona? Você? Não, está falando quem é. Você não quer. Não. Se você não quer, não quer. Não, amor. Eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Ah, vamos enrolar umas pedras aí. É a minha mãe. Eu errei o dedo dele. Você pega, não ajuda? Então vamos lá. Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.